Meio dia, com o aumento de casos suspeitos de covid em toda a região, já faltam testes nas farmácias, em laboratórios. Em um dos laboratórios em Divinópolis, onde ainda existem testes, a cada 10 exames, 7 dão resultado positivo para a covid. Em toda a região, o aumento de casos confirmados passa de 4 mil por cento em duas semanas. Os detalhes da reportagem. A procura por testes na farmácia em que o Eber trabalha disparou. Em dezembro, ele vendia cerca de 20 por dia. Em janeiro, passou para 200 testes diariamente. Hoje, nem tem mais no estoque. A gente não estava preparado para uma explosão tão grande de casos e o nosso estoque estava um pouco baixo. Nós fizemos a requisição dos testes, mas o governo bloqueou todas as farmácias para fazer a compra dos testes covid, dando preferência mais para os hospitais, devido a baixa quantidade de testes disponíveis. Neste laboratório, a procura por testes dobrou. Com a grande demanda, o produto ficou em falta e os preços subiram. Esses grandes fabricantes de testes não estão tendo reagente suficiente para oferecer esse tanto de testes que está sendo demandado. Os preços aumentaram e, se continuar nesse ritmo, pode ser que continue aumentando, né? Porque a gente depende do material que é entregue a nós, a todos os outros laboratórios, por grandes fabricantes de testes. Então, a gente acaba acompanhando o reajuste deles. No laboratório, 7 a cada 10 pessoas testam positivo para a doença. Se mais pessoas estão buscando por teste de covid, significa que boa parte está com sintomas da doença. E esta procura mostra bem a explosão de casos confirmados. De acordo com a Superintendência Regional de Saúde, nos últimos 7 dias, o crescimento de casos positivos na região foi de 900%. Se comparar a situação nas últimas duas semanas, o aumento é ainda mais assustador. 4.160%. Em Divinópolis, depois de um período sem registro de óbito por covid-19, duas mortes foram confirmadas nesta segunda-feira. Uma idosa de 91 anos e outra de 92. Ao todo, foram 665 mortes até agora. Os postos de saúde continuam lotados e a Prefeitura está realizando testes rápidos nas unidades. A gente fez uma aquisição em dezembro, né? Então, a gente tem algum estoque em kit e recebeu uma remessa do Estado na semana passada. Uma grande mudança nesse cenário da testagem foi a ANS emitir uma nota obrigando os planos de saúde a realizarem os testes rápidos. Então, o que a gente fazia? A gente percebia que muitas pessoas, mesmo com plano de saúde, testavam no sistema público. Então, a gente acredita que essa demanda para o sistema público deve dar uma equilibrada agora com a iniciativa da ANS. É muita gente que está pegando. A minha própria família também pegou, pai, mãe, irmãos. A minha avó, nesse momento, está no CTI do São João de Deus com o covid. E não escolhe classe social nem idade, né? Está pegando aí em todo mundo. Vamos ver como é que vai ser o registro de casos aqui em Divinópolis, né? Porque no último fim de semana teve uma balada aí que pipocou. A turma foi até amanhecer e aí, certamente, o reflexo vai vir por aí. Mas o carnaval de rua não vai acontecer, não, viu? Não pode. Meio dia e quatro. E atenção, hein? A partir de hoje, o governo do Estado começa a distribuir aí, né? 488 mil testes para covid. Esses testes são distribuídos para superintendências regionais. E elas fazem aí o encaminhamento aos municípios. Meio dia e quatro.